Volta com o CNN Esportes S.A. com Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Já falando da Copa do Mundo de 26, de como o Brasil se prepara, de como o Brasil se organiza para voltar a ser campeão do mundo. Falamos muito do Neymar no primeiro bloco. Queria falar um pouco de outro grande craque que o Brasil espera muito dele, que é o Vinícius Júnior. Foi injusta a decisão de não dar ao Vinícius Júnior a bola de ouro? Primeiro que ela foi muito bem encaminhada a um atleta que, na minha opinião, um dos destaques do futebol mundial hoje, que é o Rodrigo. Um crescimento absurdo, um jogador com uma capacidade técnica muito interessante, uma visão, uma leitura, enfim, um jogador de muito bom nível. Na minha opinião, houve sim uma injustiça muito grande. Então, eu não tenho ligação nenhuma com o que representa a Rodri e com aquilo que tem acontecido com relação ao Vini. Se teve um jogador que foi decisivo, que foi... Poucos esperavam, em muitos lances, aquilo que ele realizou. E, principalmente, letal em uma definição de competições, não competição, mas de competições ao longo dessa última temporada. Não tenho dúvidas que esse jogador foi o Vinícius. Tem alguma coisa a ver com o que se coloca muito a questão da luta anti-racismo do Vinícius, das suas posições pessoais fortes e corretas, que ele pode ter pago um pouco de uma conta por isso. Sendo mais claro, o Vinícius pode ter sido vítima de um racismo velado nesse processo? Bom, eu não acredito. Eu não acredito que isso tenha acontecido. E lamento se algum desses 100 jornalistas votou dessa forma, votou com esse pensamento. Lamento, porque não acredito que isso tenha sido um motivo para que essa decisão fosse tomada. O que nós temos que ver é o lado esportivo. E ninguém foi mais importante, ninguém foi mais decisivo. Se é um prêmio individual, coisa que eu não compactuo num esporte coletivo como futebol, para mim, nós deveríamos premiar equipes. Jamais individualmente. Porém, existe essa premiação. Uma premiação importante. Uma premiação com uma visibilidade impressionante. Mas que houve uma injustiça, isso eu não tenho dúvidas, uma injustiça muito grande por tudo aquilo que fez esse atleta ao longo desse último período.